Bom pessoal, meu nome é Kim Yersin. Eu sou o Eimer Carvalho. A gente vai ter hoje na 504 Sul, no Sesc da 504 Sul, na W3, né? Para discutir a fotografia goiana. Hoje é 15 de agosto, às 20 horas no Sesc da 504 Sul. Eu conto com a presença de todos vocês. Obrigado.